Salve quebrada, quem tá falando com vocês aqui é o Homem-Aranha, diretamente dos estúdios Disney Estou aqui com o meu gato, esse aqui é o Robin, ele me ajuda a combater o crime Vim só dar um recado rápido antes do vídeo começar Se vocês apoiarem a ideia desse quadro aqui, que vai ser o Fala Brunelli, que o garotinho já fala pouco Garotinho já fala pouco, ainda cria um quadro no canal chamado Fala Brunelli Pô, pelo amor de Deus, né? Aqui comigo é na guerra, irmãozinho Mas se vocês apoiarem a ideia, deixem um like que o Brunelli vai trazer mais, beleza? Agora eu preciso salvar o mundo, falou! Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje eu estou aqui com um vídeo diferente Hoje eu não consegui gravar a Master League com Flamengo, que inclusive sai amanhã meio-dia pra vocês Então eu tô trazendo aqui um vídeo que eu tô com muita vontade de trazer já tem um tempo Que é um quadro novo aqui, o Fala Brunelli Onde eu venho aqui falar sobre alguns assuntos com vocês Falar sobre o futebol, sobre tudo o que eu quiser falar, né? Vai ser tipo um vídeo descontraído, sem muita edição Que eu vou vir aqui falar com vocês sobre tudo o que tá acontecendo Sobre coisas que vocês precisam saber E perguntas que vocês têm me feito que eu estou tentando evitar responder Mas eu vou falar de tudo isso aqui, beleza? Inclusive eu vou responder algumas perguntas de vocês Eu vou gravar lá no Instagram, então se você quer participar do próximo Fala Brunelli Ou do próximo Brunelli Responde Vocês me sigam lá no Instagram, que é arroba Brunelli K3, demorou? Fala galera, vou gravar um videozinho rápido aqui pro canal Um vlog, vai ser um novo quadro Se você quer participar, me manda alguma pergunta aqui no direct Alguma dúvida que você queira saber sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto Me envia aí que você pode aparecer no vídeo, beleza? Então, manda aí Então vamos lá galera Esse vai ser um quadro onde, como eu falei, eu quero trazer, sei lá, uma vez por semana Uma vez a cada 15 dias Depende da aceitação de vocês Onde a gente vai vir aqui falar sobre algumas coisas, né? Vou responder algumas coisas que vocês têm me perguntado Vamos bater um papo sobre alguns assuntos E geralmente eu vou gravar esse tipo de vídeo quando eu não tiver tempo de gravar Tipo uma gameplay, que eu levo uma hora e pouco pra gravar Uma hora e pouco pra editar E renderizar, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o canal, sobre os vídeos É, sobre as marcas que eu tô batendo Sobre tudo que vocês precisam saber referente ao canal, beleza? Primeiramente, rapaziada, vocês notaram que de algum... Faz umas duas semanas que a empresa que patrocinava o meu canal É, aquela empresa de aplicativo de futebol Não posso citar o nome Porque se eu falar alguma coisa que eles não gostem E citar o nome deles, eu posso levar um processo, né? Então eu vou fazer o máximo aqui pra não ofender ninguém E... mas vocês sabem de quem eu tô falando, né? Seguinte, muita gente veio me perguntar Pô Brunelli, você tirou a intro deles e tal? A parceria acabou? Por que acabou? Então, vou explicar da melhor maneira possível, beleza? Sim, a parceria com a empresa acabou E o motivo é porque sim Simplesmente é isso, esse foi o motivo Eles acharam que era a hora, né? É uma empresa, galera A empresa não pensa no seu bem-estar Só pensa no bem-estar deles, né? Então eles, momento algum, pensaram em mim Eles pensaram como empresa Pensaram no dinheiro E não em cumprir o contrato que tinham comigo, tá ligado? Então eles decidiram que iam acabar a parceria Não esperaram nem fechar o mês Achei um pouco de falta de respeito Mas... é... 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 Eles agiram como uma empresa, né? Enfim, eles não agem com o coração Eles têm que fazer o que é melhor pra empresa Né? Se... Enfim, é melhor eu não me alongar muito nisso Porque eu não quero entrar em polêmica nenhuma Mas sim, galera A parceria com eles acabou E... porque eles quiseram Não fiz nada de errado Inclusive Simplesmente eles quiseram E... isso me prejudica um pouco Porque como vocês sabem É... pouca gente sabe Acho que aqui no canal em si Mas lá no Instagram todo mundo sabe Eu comprei um computador É... pra poder gravar vídeo pra vocês Um computador... um super computador Um computador muito caro Eu não quero me exibir não Porque... se você quer ter um computador bom Ele vai ser caro Não existe computador bom e barato Então eu comprei um super computador Super caro Tô me lascando bem pra pagar É... muito mesmo E... eu contava com o dinheiro da parceria Pra pagar as parcelas do computador Eu termino de pagar em novembro É... tive que vender celular Tive que vender o meu notebook antigo Tô... tô vendo... é... tô fazendo alguns frilas Pra conseguir uma grana extra E... pra pagar o computador Então... o encerramento de parceria com eles Me prejudicou bastante Porque eu ganhava por vídeo Que eu fazia com eles, né? Tinha um valor X que eu ganhava por vídeo Eu não posso falar É... por... é... tinha um valor X que eu ganhava E eu sabia que dependendo da quantidade de vídeos que eu fizesse no mês Eu conseguiria tirar o valor certo pra pagar a fatura da... do computador, né? A parcela E eu contava muito com a empresa A... meu contrato com eles iria até agosto Mas... é... meu computador, a dívida vai até novembro Mas... é... eu... Eu tava juntando e tal Inclusive economizando, gastando pouco Mas aí eu tive que comprar microfone Várias coisas Então eles encerrarem a parceria comigo me impactou bastante Eu entrei em desespero nas primeiras horas porque eu contava muito com eles Eu não conto muito com o dinheiro do YouTube Porque galera, o YouTube é assim, tem mês que você tira 100 reais, tem mês que você tira 1000 reais Aí no mês seguinte você pode tirar 250, no seguinte você pode tirar 2500 O YouTube é uma incógnita, tá ligado? Tem mês que vai bem, tem mês que vai mal Então você não pode contar com o dinheiro do YouTube Então eu contava muito com o dinheiro da parceria pra pagar justamente o computador Eu comprei pensando, pô, eu tenho um dinheiro fixo, entre aspas, até agosto mais ou menos da parceria Então eu vou conseguir pagar o meu computador tranquilo E tanto que o computador foi bem caro, eu fiz em várias parcelas, 12 se não me engano Mas aí eu paguei algumas parcelas adiantadas inclusive E não fui eu que comprei o computador pra mim, né, óbvio, foi um tio meu Ele tirou pra mim e eu tô pagando E era justamente com o dinheiro da parceria com a empresa que eu tava contando pra pagar o computador Agora eu não sei o que eu vou fazer quando chegar dia 20 a fatura, não sei se eu vou ter dinheiro ou não Mas agora eu tô contando muito com o YouTube e com o meu esforço Tanto que eu tô fazendo 3 vídeos pra vocês todos os dias Então sobre esse assunto eu não vou mais falar Se você vê alguém nos comentários perguntando, porque vocês perguntam muito sobre isso Vocês falem desse vídeo que eu soltei Enfim, é isso galera, a parceria sim acabou porque eles quiseram Eles são uma empresa, eles têm que agir de acordo com o que eles acham melhor pra eles Então sim, acabou, beleza? E o pessoal lá do Instagram teve uma dúvida lá Muita gente perguntando Pô Brunelli, é que pra quem não sabe eu recebi mais duas camisas da loja parceira aqui do canal A antiga loja que era patrocinadora aqui do canal De camisas de futebol Eu recebi mais duas camisas, uma do Brasil que eu dei pra minha mãe de presente E uma do Borussia Dortmund, né? Escrito 7, Brunelli Qualquer coisa vai lá no meu Instagram que dá pra você ver ainda As publicações estão lá Vão ficar mais ou menos até de noite É, eu acho que já, não, já sumiu Mas enfim Perguntaram, pô Brunelli, por que você só postou aqui e não fez um vídeo de um unboxing? É porque a parceria com eles também acabou, galera Acabou mês passado Então esse mês eu não tinha mais vínculo nenhum com eles Não era necessariamente obrigado eu fazer um unboxing com as camisas Divulgando a loja mais uma vez, né? E como o dono da loja optou por encerrar a parceria depois de três meses A partir desse mês a gente não tinha vínculo nenhum Eu podia simplesmente receber as camisetas E falar, beleza parceira, as camisetas chegaram Um abraço, tchau Mas aí, em respeito à loja Eu fiz alguns posts lá nos stories Mostrando pra vocês Marquei a loja, inclusive Mas também não renovei Ele encerrou a parceria Então a partir de hoje o Brunelli não tem parceria com ninguém E nem pretendo ter tão cedo, tá ligado? Tipo uma parceria igual a que eu tinha Eu tô bem... Não é referente à loja de camisas É referente a patrocínio Eu pretendo não ter parceria por enquanto Ser só eu e o YouTube e vocês, tá? Tanto é que agora eu tô focando nos meus dois canais Tá? Tem um vídeo lá no meu canal Segundário quase que diariamente Tem um vídeo a cada dois, três dias Então vocês podem ir lá e se inscrever O link tá sempre aqui na descrição Meu segundo canal, beleza? Agora sobre os 100 mil inscritos, galera E sobre o meu computador Que vocês perguntam bastante Estamos chegando na marca dos 100 mil inscritos Deixa eu ver aqui em tempo real Quantos inscritos nós estamos, rapaziada Tem um site aqui que dá pra me enviar A gente tá atualmente com 97.915 inscritos Então faltam 85 Faltam 2.085 inscritos Pra gente bater os 100 mil O que que meu gato tá fazendo? Luffy Para com isso Faltam muito pouco pra gente bater os 100 mil inscritos Eu ainda não sei o que eu vou fazer Mas provavelmente eu vou pegar algumas perguntas de vocês lá no Instagram Vou fazer um post lá Então se você quer participar do especial de 100 mil Vai lá, me segue no Instagram E fica esperando o post Belezinha? Muita gente também pergunta sobre o meu computador, né galera? Como eu já falei pra vocês Eu comprei sim um computador novo Um computador caro pra caramba Pra fazer os vídeos, né? Mais uma vez, não quero me exibir Porque o meu computador é bom Eu comprei pra poder fazer vídeo pra vocês Tanto é que eu tô me lascando Pagando ele Mas tô pagando certinho E eu comprei justamente pra investir no canal, rapaziada Como vocês sabem Isso aqui é meu sonho, é minha vida É um trabalho de muitos anos Já tem 7 anos que eu tô na plataforma Eu tô desde 2011 Quando eu ganhei o meu primeiro computador bom, né? Que foi um positivo das Casas Bahia em 2011 E eu comecei a fazer vídeo de Minecraft e tal Tive vários canais De todos os tipos E aí em 2014 eu criei esse canal aqui O Brunelli E mais ou menos em 2016 Não, em 2017 mais ou menos Eu comecei a ganhar dinheiro E atualmente eu consigo me manter com o que eu ganho Então sobre o meu computador Que muita gente pergunta Eu vou mostrar ele Falar sobre as configurações dele No especial de 100 mil inscritos Que eu ainda não sei o que eu vou fazer Inclusive se você tiver alguma ideia A minha ideia a princípio é Agradecer vocês Óbvio, mostrar o meu setup E responder algumas perguntas No especial de 100 mil Mas não sei o que mais fazer Se você tem alguma ideia Deixa aí nos comentários Me manda lá no direct do Instagram Que a gente troca uma ideia, beleza? E também vocês perguntam muito Sobre o que eu tô ganhando no YouTube Se dá pra me manter e tal Como é que é Se eu ganho dinheiro lá no meu segundo canal Vamos começar por partes, galera Sim, eu tô ganhando dinheiro fazendo os meus vídeos aqui Não tô ganhando tão bem quanto eu gostaria Mas sim, dá pra me manter Dá pra me pagar minhas contas Dá pra me pagar tudo certinho Só não sei se agora Com a parcela do computador Que eu pagava com o dinheiro do antigo patrocínio Se eu vou conseguir ainda me manter E pagar as parcelas tudo certinho Não sei como vai ser Eu espero dia 20 Chegar pra mim Saber como é que vão ser as coisas Né, rapaziada? Então Eu não ganho muito Mas também não ganho uma miséria Eu ganho acho que o suficiente Pra mim me manter O problema é só a parcela do computador Que é bem cara Mas Referente a quanto eu ganho É uma coisa incerta E youtuber nenhum gosta de falar Porque é uma coisa pessoal Tá ligado? Mesma coisa Você chegando numa pessoa Fala Oi, tudo bem? Quanto é que você ganha no seu trabalho? Ninguém gosta de falar sobre isso Porque é uma coisa particular sua Até porque é só você Que vai usar o seu dinheiro E atualmente O meu dinheiro não sobra Quase nada Tá ligado? Eu uso dinheiro pra pagar os meus equipamentos Pra pagar a minha internet O que eu puder ajudar em casa Com a minha mãe eu também ajudo E pago o computador E agora eu tô pagando esses equipamentos aqui Então Dá pra me manter com o que eu ganho Tá ligado? Não é o ideal Não sobra Não dá pra esbanjar E nem comprar alguma coisa a mais Tanto é que os meus equipamentos O fone E aqui o microfone que eu comprei Pra fazer vídeo pra vocês Eu tive que comprar tudo parcelado Porque Como eu falei Não dá pra esbanjar Mas dá pra viver Tá baseada Vou abrir aqui meu direct E ver algumas perguntas de vocês Ó A primeira pergunta aqui É do Gui Gomes Leandro Esse é o direct dele Tá? O Instagram dele É Gui Gomes Leandro Ele mandou aqui Brunelli Quando criança Qual era o seu maior sonho E por favor Manda um salve Me segue de volta Beleza Deixa eu seguir ele aqui galera Aí Você pede pra mim te seguir E sua conta é bloqueada Mancada isso aí Mas beleza Tô seguindo você de volta Tamo junto E ele pediu um salve Então salve Gui E quando eu era criança Qual era o meu maior sonho Bom Não diferente de muita gente Meu sonho de moleque Sempre foi ser jogador de futebol Eu sempre fui goleiro Mas eu desisti do sonho Quando aconteceu um incidente Que isso é o que até hoje Me faz não sair muito de casa Eu sou um cara muito reservado Detesto sair Quando eu namorava Eu gostava de ir só no cinema E tipo Do cinema pra casa Da casa pro cinema Era rara as vezes Que eu gostava de sair Eu gostava mais de ficar em casa Nunca gostei muito de sair E aí Quando eu era pequeno Um pouco menor Eu tinha uns 12 13 Até a faixa dos 15 Eu fazia escolinha de futebol No Corinthians Eu era goleiro E sempre joguei bem Eu sempre fui bem elogiado Eu catava bem no gol Inclusive E aí teve um dia Que eu nunca fiz nada de errado Na minha vida Nunca Tipo Sempre segui as coisas A risca Tá ligado Mas teve uma vez Que eu decidi Da escolinha Com meu primo A gente passar num shopping Eu nunca tinha ido num shopping Sozinho E a gente foi E na entrada do shopping Eu fui assaltado Chegaram três caras Cercaram a gente Nos renderam Pegaram tudo que tinha pra pegar Ficaram ameaçando o tempo todo A fazer alguma maldade com a gente E eu era bem bobo Eu tava bem desesperado Tá ligado Meu primo era mais valentão Enfrentando os caras E eu bem desesperado Aí levaram meu celular Era novo Era um celular de tampinha Que abria assim Eu lembro até hoje Levaram 50 reais Que eu tinha no bolso Levaram várias coisas minhas E aí eu acabei pegando Esse trauma Um pouco de sair de casa Até hoje Eu tenho medo de sair um pouco Tanto é que Eu só vou pro médico de carro Com a minha avó Que é ela que me leva Pros médicos e tudo Eu só saio com ela E ela tem que vir me buscar Na porta de casa Ela acha ruim disso até hoje Mas eu não ligo Senão eu não Eu detesto sair rapaziada Então É Mas o meu sonho Sempre foi ser jogador de futebol E aí eu lembro que Jogando no gol Eu fui fazer uma defesa Foi defender um pênalti Eu lembro até hoje E o moleque bateu tão forte Que eu lembro que Quando eu fiz assim Pra pegar Esse meu dedo foi pra trás E aí eu tive uma Acho que foi uma luxação Se eu não me engano E aí eu passei a jogar na meia Mas eu nunca fui aquele cara Artilheiro Tá ligado Eu sempre fui aquele cara Que tinha um chute muito forte E eu só gostava De ficar dando passe Ficar dando bola Pros caras se matarem Porque se você prestar atenção Numa quadra de futebol Não profissional Uma quadra Quando você vai jogar Com seus amigos E tal Vai todo mundo Em cima da bola Todo mundo E o campo Fica praticamente vazio Eu sempre gostava De ficar ali na sobra Mais ou menos na meia Como meia armador E a bola sempre chegava Eu jogava a bola Pra alguém E os caras iam lá Se matar Tá ligado Nunca fui um ótimo jogador Mas eu sabia Me virar em campo E aqui O Jonathan Gabi 21 Meu parceiro Ele tá sempre conversando Comigo Queria até pedir desculpa Eu demoro muito Pra responder você Jonathan Mas tamo junto Ele disse aqui Pô cara Gostaria de saber Se tu gosta de outro esporte Sem ser o futebol Ah Outro esporte Que eu curto Sem ser o futebol Rapaziada É o vôlei Eu gosto de acompanhar Quando tá passando Vôlei na televisão E inclusive jogava vôlei Ah Na época em que eu treinava Também jogava vôlei Curto bastante basquete Também Inclusive acompanho E fazia basquete Também rapaziada E E jogos em geral Porque hoje em dia O esportes Existe E games É considerado um esporte Também Então acho que são esses Os esportes Que além do futebol Eu curto Beleza E aqui o Cauã Araújo Perguntou Salve Brunelera Queria saber Quantos anos você tem Me manda um salve Salve Cauã Tamo junto garotinho E eu tenho 20 aninhos Eu nasci dia 13 de novembro De 1997 Tenho 20 aninhos Dia 13 de novembro Desse ano Brunelera faz 21 Beleza? E olha aqui rapaziada O Gustavo mandou uma pergunta Muito interessante O Gustavo Riguete Acho que é esse o seu nome A minha parceira Ele perguntou Brunelera Você fez a cirurgia bariátrica? E sim galera Eu fiz ela em dezembro Dia 8 de dezembro De 2017 Foi quando eu fiz a cirurgia Eu fiquei mais ou menos Uns 3 anos em tratamento Fiz a cirurgia sim Não me arrependo Me arrependi nos primeiros 15 dias E o motivo de eu ter feito ela Foi pra ter uma melhor Qualidade de vida Se vocês verem os meus vídeos Há 8 meses atrás Que foi há 7 meses atrás Quando eu fiz a cirurgia Vocês vão ver que minha cara Era desse tamanho Assim Eu parecia uma traquinas E eu acho que fazer a cirurgia Foi uma melhor solução Que eu encontrei Porque eu já tinha desandado Muito rapaziada Eu já cheguei a pesar 180 quilos Hoje eu estou quase saindo Dos 100 quilos Beleza Muita gente pergunta Meu peso também Eu não tenho vergonha De falar pra vocês Eu atualmente estou pesando 104 quilos Pra quem já pesou 180 Pesar 104 é muito bom Fiz a cirurgia mesmo E não recomendo Não gosto de cirurgia Se você conseguir emagrecer Por um método mais fácil Tipo fazendo os exercícios Comendo bem Faça Mas eu engordava Mesmo comendo só coisas saudáveis E fazendo exercícios todos os dias Eu engordava da mesma forma Eu já cheguei a pesar 180 quilos Atualmente eu peso 104 Estou muito Estou de bem com a vida Estou com o rostão aqui Fineira no bagulho Estou bem Hoje em dia Mano Uma camisa de futebol Nunca serviu em mim Hoje eu uso essa camisa aqui Eu já cheguei a usar O tamanho XXG4 Que mano Só uma camisa lisa Para mim Custava mais de 100 reais Hoje eu uso Somente o tamanho G Calça jeans Era uma parada Que eu nunca consegui usar Atualmente Eu estou de jeans Aqui agora Eu uso jeans Até em casa Porque eu nunca consegui usar Eu tinha problema de respiração Também Eu não consegui abaixar Nem para amarrar um sapato Então eu estava Em uma situação muito precária E como eu falei para vocês Eu não consegui emagrecer De jeito nenhum E a cirurgia foi Um método que Infelizmente eu tive que apelar Para ela Mas não me arrependo De ter feito Não recomendo Não faria de novo Mas também não me arrependo Tá ligado O Samuel.Antonio.102 Mandou uma pergunta Muito legal também Ele disse Brunelli Se não torcesse para o Corinthians Torceria para qual time? Eu torceria para o São Paulo Galera Sim, inclusive eu já fui São Paulino Fui São Paulino naquelas Antigamente Minha mãe tinha um namorado Que era São Paulino Ele não gostava muito de mim E eu queria muito Que ele me desse um videogame Um Playstation 2 na época E ele disse Que só me daria o videogame Se eu virasse São Paulino Tá ligado? E durante 7 anos Ele ficou me torturando nisso Até que eu virei São Paulino Usava camisa inclusive Do São Paulo Para agradar ele Ele me deu um Playstation 2 E depois que ele me deu Um Playstation 2 Eu voltei a ser corintiano Então acho que Se fosse para mim torcer Para outro time Que não fosse o Corinthians Eu seria São Paulino O Leo Underline Bar Kert Mandou uma pergunta aqui Brunelli Quantas cores diferentes Você já teve no cabelo? Bom, atualmente Eu estou na cor natural dele Eu já tive o cabelo Loiro Já tive o cabelo laranja Já tive o cabelo Branco Cinza Já tive o cabelo azul Que eu fiz aqui para o canal E já tive o cabelo Acho que verde Mas verde foi porque Minha mãe fez uma mistura Que não ficou das mais legais Então já tive o cabelo Entre umas 5 ou 6 cores Diferente Para o especial de 100 mil inscritos Eu ia pintar o cabelo de verde Mas minha mãe falou Que só pintava meu cabelo especial Se fosse rosa Então vou deixar o cabelo crescer Galera Estou deixando a barba crescer também Porque eu estou com preguiça de fazer E não tenho tempo aí no cabeleiro Então estou deixando crescer aqui E vamos que vamos E aqui eu vou responder a última pergunta Galera O Matias perguntou Brunelli Sua mãe apoia você gravar vídeos para o YouTube? Eu acho que eu vou chamar ela Para responder essa daqui Mãe Vem cá Calma Você tem que vir Vem mais para frente aqui Eu não quero que me veja não Por quê? Põe a camisa se você não quer Não Você tem que aparecer aqui mãe Ó O Matias quer saber se você apoia eu gravar os meus vídeos O que você acha de eu gravar os vídeos? Hã Acho bom Só isso? Não Mas você apoia? Apoio É só isso? Apoio porque Tá lucrando, né? Graças a Deus É, tá bom Tá valendo a pena Tá valendo a pena? Tá Tá bom Então dá tchau aí pro pessoal Tem que olhar pra cá Tá bom Tchau Pode ir embora Não Eu quero responder mais Não Eu vou ver Se o pessoal quiser Nós gravamos um vídeo Respondendo perguntas Tá bom Tá Tchau Até já 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 acabei aqui Vou me despedir só Pra finalizar Vou só responder a pergunta Do meu parceiro O João Guilherme Ele tá me perguntando aqui Por que eu não gravo Fortnite João Seguinte Eu vou só apagar o story aqui galera Pro pessoal parar de mandar pergunta Beleza? Eu tô excluindo stories Que eu postei no começo do episódio aqui Eu não gravo Fortnite Porque eu não curto Fortnite Eu joguei Inclusive com o Kevin Não curti mano Não curti o Fortnite Beleza? E mano Antes de encerrar Eu queria mostrar pra vocês O áudio que a minha avó me mandou Ao término do jogo Brasil e Bélgica Eu queria que vocês escutassem com muita atenção A mensagem carinhosa que ela mandou pra mim Olhem só Essa foi a mensagem de apoio que a minha avó me mandou E é com ela que eu encerro o primeiro Fala Brunelli Eu espero que vocês tenham gostado Galera E aí Vocês querem que eu grave um vídeo de perguntas com a minha mãe? Se vocês quiserem Se eu lembrar eu deixo uma enquete aqui ou qualquer coisa Eu deixo nos comentários Beleza? Me segue no Instagram Porque se eu for fazer um vídeo de perguntas com ela Eu vou pegar perguntas por lá Beleza? Então se você gostou do primeiro Fala Brunelli Mano Tá com quase uma hora de gravação aqui Eu quero ver como é que eu vou editar isso Enfim Eu vou ficando por aqui Valeu Fala até a próxima E eu fui Tchau Tchau